E aí, belezinha? Nego, véi, cê sabe que eu gosto de fazer vídeo é sem camisa no calorzão lá fora Mas não tá dando não, véi, tem que andar assim, ó Capotado Porque tá feio, essa camiseta, cê tem uma ideia, é camiseta de esquiar Agora deu uma melhoradinha na temperatura ali, ó Que tava, agora tá 1 grau Ainda bem que esquentou Porque tava menos 1 Só pra você ter uma ideia da pegada aqui Então o que eu vim falar hoje? Vim falar o negócio do meu celular, rapaz Ó Não acharam não Só que eu já tô com o meu celular novo Por quê? Porque eu tinha seguro, nem eu sabia o que valia o seguro Mas eu tinha o seguro E eu só paguei uma merrequinha Pra ter o mesmo celular de volta De volta assim, né, na minha mão Mas não aquele que eu perdi Aquele que eu perdi, véi, eu acho que não vai ser achado mais não Deve tá bem longe Eu tive que ir pra polícia Fazer o boletim de ocorrência Eles me dão um número Eu levar na operadora A operadora me mandar um celular Novinho, zeradinho Igualzinho No mesmo modelo Então, o que acontece? Eu já tô com o celular de novo É só porque eu paguei o seguro O que acontece? Quando a gente pegar o celular aqui A gente faz bastante planos Sabe? Esses planos de planos aí Que a gente nem sabe o que serve Mas tem os planos Daí com aquele dia que eu fiz o vídeo Falando que eu ia lá na operadora Pra ver Vou louca, vai tomar café Pra ver que bicho que dava Daí ela falou que também eu podia usar o seguro Daí eu usou o seguro Paguei uma merrequinha Merrequinha coisa que eu ia dizer Acho que Uns 50, 60 reais só E aí eu tenho um celular novinho Novinho, folha E o seguro também paga merrequinha por mês Ainda é diferença Mas é isso aí, ó Já tô com o celular novinho Bonitinho Pronto pra perder de novo a bagaça, véi Mas a próxima vez, véi Eu não vou comprar esse aqui, não Apesar que eu tô acostumando com esse aqui A próxima vez eu já vou comprar o iPhone Todo mundo falou pra mim comprar o iPhone Comprar o iPhone, comprar o iPhone Na verdade eu fui naquela hora Na loja pra comprar o iPhone Sabe quem falou que dava pra usar esse dedegui? Foi um preço baratinho E eu vou continuar nisso Belezinha? Tchau! Frio demais!